Agora vamos até Paranaíba, porque terá ponto facultativo na véspera dos feriados comemorativos à criação do Estado, a divisão dia 11 e dia 12 de Nossa Senhora Aparecida. Alex Santos. E a Prefeitura de Paranaíba, por meio da Secretaria de Administração, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais do dia 10 de outubro deste ano, na próxima segunda-feira, que antecede aos feriados comemorativos do dia da criação do Estado e também de Nossa Senhora Aparecida. O decreto 998, de 22 de setembro, que estabelece o ponto facultativo, foi assinado na tarde da última quinta-feira pelo prefeito Michael Queiroz. E conforme o documento, o decreto não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos. No caso dos serviços indispensáveis, a população fica permitida então aos secretários municipais e os dirigentes das entidades descentralizadas a regulamentação do funcionamento especial dos estabelecimentos e também das repartições. Portanto, os atendimentos na Prefeitura e repartições públicas devem ficar paralisados total ou parcialmente durante três dias, retornando normalmente apenas na próxima quinta-feira, dia 13 de outubro.